Os show cookings degustar estiveram em peso na Feira do Fumeiro em Vinhais. Estas demonstrações de culinária pretenderam essencialmente mostrar a qualidade dos produtos das terras de Trás-os-Montes. A ação de degustar as terras de Trás-os-Montes tem como propósito valorizar e dar a conhecer as potencialidades gastronómicas dos produtos que ostentam o selo das terras de Trás-os-Montes. Estamos a falar de um selo que garante a origem dos produtos. Ao estarmos a comprar produtos e a degustar produtos com o selo da marca das terras de Trás-os-Montes, sabemos que estamos a comprar produtos com origem no território das terras de Trás-os-Montes, quebrei-lhes nove concelhos do distrito de Bragança. São eles a Alfândega da Fé, Bragança, Macedo Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vimeoso e Vinhais. Nós temos neste momento mais de 100 produtos certificados. O chefe António do Rosário esteve presente em todos os show-cookings degustar das terras de Trás-os-Montes. O que é que eu gosto de vir a esta feira de Formeiro? Um, para promover os nossos produtos, porque também sou transmutário, promovermos o que é nosso. e venho com a CIM, porque eu faço parte também do Centro de Formação Profissional, que é uma parceria, e venho promover essencialmente os nossos produtos. E na Feira do Fumeiro sou sempre convidado também como um dos chefes, como os que estiveram antes, o Marco Gomes, e viemos promover os nossos produtos. Referenciou há um bocado o que era daqui da zona de Vinhais, está a jogar em casa, portanto. Sim, sim, estou a jogar em casa. É a minha vila, professor daqui do Conselho de Vinhais, professor de uma aldeia que é Melho, ali eu vou muito pertinho daqui, e claro, jogo em casa com os nossos produtos. Já são mais de 100 produtos a ter o selo das terras de Trás-os-Montes, e pretendo expandir a qualidade transmontana por todas as terras de Portugal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho